Bom dia pessoal! Hoje nós já estamos indo para Miami, nós vamos pegar o voo às 6h40 da manhã nós vamos pela Gol e agora nós estamos saindo aqui do kitnet que nós alugamos em São Paulo agora é 3h da manhã e estamos indo para o estacionamento para poder deixar o nosso carro e de lá que nós vamos para o aeroporto, então vem com a gente que eu vou mostrar tudinho para vocês São 3h da manhã, vocês dormiram bem? Dormiram tão pouquinho né? Eu não dormi quase nada! Eu dormi muito bem! Eu estou acordado tipo normal! É filha! Eu estou acordado tipo normal! Normal né? Eu dormi só duas horas! Ah, mas tá bom, depois no voo a gente dorme mais! Né? É filha! É filha! É filha! E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto